Voltamos a apresentar o Interrogando o Pensamento, hoje falando sobre homofobia e relações homoafetivas, com Alexandre Boer. Alexandre, quais são as principais bandeiras dos movimentos LGBT? Olha, hoje a principal bandeira tem sido a criminalização da homofobia no Brasil. A gente tinha uma bandeira anterior, que era a questão das uniões estáveis, ou então uniões entre pessoas do mesmo sexo. Continua sendo importante, a gente continua brigando por isso, foi o primeiro projeto a ser apresentado no Congresso Nacional pela então deputada Marta Suplicy, que é a questão do reconhecimento justamente das uniões homoafetivas, mas com toda a dificuldade que esse processo, esse projeto teve no Congresso, com toda a resistência da bancada evangélica e tudo mais, a gente acabou redirecionando os nossos esforços hoje para a questão da luta contra a homofobia, que significa criar uma legislação que criminalize a homofobia no Brasil, a exemplo do racismo. Então essa é a principal bandeira hoje, porque a gente acredita que se a gente criminalizar a homofobia, com certeza muitas dessas coisas que a gente está conversando agora, elas deixarem de acontecer. As pessoas seriam criminalizadas por isso. Agora mesmo, esse episódio há pouco que teve em São Paulo, a delegada não pode criminalizar a pessoa, enquadrar nesse crime, porque não existe. Então o crime de ódio contra o homossexual, baseado na sua orientação sexual, ele não é um crime reconhecido no Brasil. Então isso facilita com que, faria com que as pessoas tivessem uma outra postura em relação a isso. Então essa tem sido hoje a principal bandeira. Tem outras questões que elas precisam ser trabalhadas também, na educação, na saúde, mas hoje eu diria que a principal bandeira realmente é criminalizar a homofobia e lutar pelos direitos civis. Fazendo um parâmetro de importância, seria como a aprovação de uma lei contra o racismo, por exemplo, crime de racismo. O crime de racismo já existe. Já existe, mas eu quero dizer, comparando, seria... Seria, inclusive ele é um adendo a essa lei, não é uma lei nova, ele vai modificar a questão da lei do racismo, estendendo também para a questão da homofobia. Então essa é uma dos projetos de lei, que é o PL e também esse é o projeto principal hoje no Congresso Nacional. Segundo uma declaração do Luiz Motti, que é o decano do movimento homossexual no Brasil, ele comentou que o governo Lula foi... Não teve, na verdade, vontade política em aprovar leis que defendam os homossexuais. Realmente foi má vontade do governo Lula ou foi o Congresso mesmo, que representado pelos seus deputados, representando a sociedade, que demonstrou que a sociedade em si não está preparada para a cidadania homossexual? Na verdade, eu acho que isso é uma declaração bastante equivocada, eu diria, do nosso decano, Luiz Motti. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, no governo Lula, na primeira gestão, foi criado já o programa Brasil Sem Homofobia. Ou seja, na primeira vez que um governo brasileiro cria um programa, daí sim, de responsabilidade do executivo, onde provoca e onde propõe políticas públicas em todas as áreas. Antes disso, a gente nunca teve nenhuma política voltada para a população LGBT no Brasil. Essa população é totalmente invisibilizada. E, através deste programa, a gente conseguiu ações. Não só no Ministério da Saúde, onde já tínhamos alguns trabalhos em relação à AIDS. E, até então, isso é um grande problema também, porque a homossexualidade no Brasil, ela vem muito próxima nesse movimento, junto com a questão da AIDS. Então, essa mistura de que a AIDS é uma coisa específica de homossexuais, e as políticas de saúde, especificamente, só têm direcionadas a prevenção à AIDS para essa população, a gente já conseguiu que, neste governo, a gente tivesse ações no Ministério da Educação, por exemplo, com programas de capacitação de professores nas universidades, nas escolas públicas, estaduais e municipais. Existe um trabalho de saúde e prevenção nas escolas, onde linca a educação com a saúde. O Ministério da Cultura reconhece, hoje, vários pontos de cultura da população LGBT, da comunidade. O Somos é um pontão de cultura, por exemplo, agora. E a gente está fazendo um projeto de mapeamento dessa cultura no Brasil inteiro, com o financiamento do Ministério da Cultura. A gente quer saber o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão produzindo, quem são as pessoas, não que elas sejam lésbicas ou gays, ou bissexuais, não é. A produção cultural, a manifestação artística, propriamente dito. Então, isso é financiado pelo Ministério da Cultura. As paradas no Brasil, que cresceram enormemente, elas só puderam acontecer porque teve apoio do poder público. E isso tem muito a ver com o financiamento nas ações através do Estado. Então, a gente teve, sim, muitos ganhos no governo Lula nesse sentido. E a gente quer continuar que essas políticas avancem. E para ter políticas públicas, precisa ter recursos também. Então, a gente precisa ter ações em todos os ministérios, e essas ações precisam ser articuladas com Estados e municípios. Então, a gente teve um avanço. O que a gente não avançou foi no Legislativo. E se a gente entende como funciona o Estado brasileiro, o presidente da República não tem poder para incidir sobre o Legislativo. Os poderes são autônomos. Tem que respeitar isso. O que eu diria que se não tivesse vontade política é se algum projeto tivesse sido aprovado, levado ao presidente e ele não tivesse sancionado. O que não aconteceu, porque não consegue se passar nenhum projeto hoje, porque a bancada evangélica é muito forte e o movimento LGBT e as propostas dessas políticas acabam sendo moeda de troca. Então, toda vez que entra um projeto como o PL-122, que é o projeto de lei que reconhece as uniões estáveis, por exemplo, é um projeto de lei também que ele acaba sendo retirado porque outro projeto acaba entrando em negociação e daí ele fica suspenso. Sim. E antes você falou da bancada evangélica. Como um homossexual pode se defender da Bíblia? De toda a carga preconceituosa que tem das religiões, dos religiosos. Na verdade, tem muitas interpretações. A questão da Bíblia, tem várias leituras, interpretações sobre a Bíblia. Eu não sou um especialista nessa área, mas o que a gente tem trabalhado, na verdade, também, e é uma das bandeiras, você perguntava sobre as bandeiras, a gente precisa ter um Estado laico. É por isso que a gente precisa também fazer essa dissociação. Nós achamos um absurdo entrar hoje numa Câmara de Vereadores e encontrar um crucifixo, por exemplo, em cima de uma bancada, ou que isso seja um fator que determine os direitos humanos das pessoas. Então, a gente tem que dissociar essa primeira questão, dissociar a questão da religiosidade, porque as pessoas podem ter o direito de serem o que elas quiserem, professar a fé que elas quiserem. Podem ser evangélicas, elas podem ser católicas, elas podem ser umbandistas, e o Brasil tem essa tradição. Então, teoricamente, nós somos um Estado laico, o Estado não está ligado à religião como é em outros países, onde é o Alcorão, por exemplo, que rege os direitos das pessoas, ou, na verdade, a falta de direitos, porque as mulheres, naquele sistema, a gente sabe como é que elas são submetidas. No Brasil não tem isso. Não é a igreja, não é a Bíblia, não é qualquer religião que vai dizer se eu tenho ou não o direito de andar com o meu namorado na rua. Então, eu acho que a gente precisa fazer essa separação, e acho que essa é uma grande luta ainda, que ainda está muito longe de acontecer. Então, uma coisa é a igreja, e as pessoas precisam respeitar as religiões umas das outras, mas isso não pode interferir nos direitos humanos. Então, a gente precisa trabalhar pelo Estado laico. Essa é a principal bandeira também do movimento LGBT.